Câmera 3, câmera 3, ok, câmera 3, ok, vocês estão aqui, estão me vendo, ok, obrigado produção. É, aqui é um negócio bala, gente, vocês não imaginam. É, às vezes a pessoa não tem ideia, noção de como que é, né, você tem às vezes algumas câmeras apontando, microfones, então você não sabe pra onde se direcionar e tal, mas graças a uma boa produção, que é do nosso grande amigo Nelsinho, da Talito News, certo, que sempre está nos ajudando, dando uns toques da área técnica, isso é muito importante. Todo bom programa, depende de um bom diretor técnico, e o Nelson é essa pessoa maravilhosa, que eu acho que o pessoal de Guarulhos conhece, e qualquer hora vocês irão também conhecer, se tiver oportunidade, é claro, e vocês verão que ele, meu, é sem palavras, inclusive tem que agradecer muito também. Aí, voltando aqui do assunto, é, acompanhando a arbitragem dos jogos que teve lá da 17ª Copa C-CAP, é, um dos árbitros, assim, que são vários, né, que nós acompanhamos alguns, que conversamos, depois irá ao ar, né, iremos mostrar, tínhamos o Cristiano Ribeiro, que era o primeiro árbitro, ok, Renay Hilton, Silvanir, o Paulo e o Silas, é, fizeram uma boa arbitragem, pode haver contestação dos times, é claro, mas, a princípio, houve uma boa arbitragem. Inclusive, é uma coisa interessante, ultimamente nós temos observado, né, pessoal, parece que os árbitros agora têm perfil de lutador, né, colocam agora uns árbitros tipo grandes, né, tipo armários, tudo mais, para poder conter o ânimo dos jogadores, dos atletas. Bom, às vezes pode funcionar, às vezes não, né, porque ninguém quer saber, afinal serão 11 contra 3 ou 4, ou 22 contra 4, né, isso, é uma coisa que, mas, esquecendo essa parte, vamos falar de coisas boas. É, a próxima, a próxima etapa da Copa C-CAP, nós estaremos lá, e vamos ver se a gente consegue transmitir esses jogos, se for possível, se nossa equipe de produção puder, realmente, nós iremos ver se nós gravaremos o jogo todo na íntegra, para poder mostrar a vocês, para poder ver, não só o pessoal de Guarulhos, como o pessoal de São Paulo, do Brasil, que nos acompanha, ok? Gente, estava esquecendo uma coisa, eu não sou Santista, acho que, não sei, muita gente, talvez, quem é Santista, não sei se sabe, hoje é aniversário do Dorival Júnior, se não me engano, faz 55 anos, né, queria mandar um abraço, parabenizar o Dorival Júnior, que, pelo trabalho que faz no Santos, embora a contestação, né, é um time de primeira divisão, tal, mas, é uma pessoa querida por muitos, então, desde já, a nossa produção do Desafio na Várzea, mando um parabéns, um abraço, o nosso grande amigo, o Dorival Júnior, ok? Que, inclusive, Dorival, é charado do Dorival aqui, o Dorival da Saúde aqui, que sempre está conosco na produção do programa, que caminha junto conosco. É, eu acho que Dorival tem bastante, né, são gente tudo boa, graças a Deus, né? E, aqui, gente, mais um instantinho, ai meu Deus do céu, mais pessoas aqui, entrando aqui, ao vivo, vamos lá, vamos ver... Ai, meu pai... Pessoal, é o seguinte, depois do nosso programa, irá ter o programa do Diego Paredão, entendeu? E, assim, ele é uma pessoa que caminha também conosco, é uma pessoa muito alegre, divertida, que sempre está aí fazendo um trabalho também, como outro dia passou no nosso programa, ações sociais, ação que deixam, assim, as pessoas muito felizes, porque é um profissional, um músico, é um artista completo, praticamente. Então, logo mais estará o programa dele, isso é após o nosso, e são pessoas que incentivam o nosso programa, que também incentivam vocês, aí na Várzea, que o tempo tem que ser lembrado. Mais uma vez, voltando a falar do nosso patrocinador, ok? Qualquer coisa, uniforme, artigos esportivos, seja plus, artigos esportivos plus esportes, para vocês que querem realmente andar alinhado com o uniforme do seu time, o agasalho do seu time, da sua comunidade, entre em contato pelo 964-730039, que é o WhatsApp, ou 2242-3392, telefone fixo, ou pela página do facebook.com.br plus esportes, tudo junto, ok? Então, é isso, nós sempre temos que lembrar e falar de quem incentiva o esporte, quem incentiva a Várzea, e a Plus Esportes é quem incentiva, que nos incentiva, então, nós temos que falar bem, ok? Ações sociais que estão tendo aqui no nosso município, aqui em Guarulhos, está acontecendo algumas, mas não é, talvez, da forma que realmente fosse para acontecer. Não é só aqui em Guarulhos, como eu posso perceber, como acho que em todo o estado, em todo o país. Há pessoas que se aproveitam disso. Infelizmente, vocês podem observar que tem políticos, gente, que só aparece nas finais dos jogos, das competições, né? Chegam lá, pagam um pouco de bebida para um, para outro, você entendeu? E faz aquela média, mas só aparece nessa época, entendeu? Eu acho uma pena. Eu, particularmente, acho uma pena. Eu gostaria, realmente, que as pessoas tomassem consciência, que não fossem enganadas, ludibriadas por essas ações, assim. Você observa que, meu, não é só na final. Não é só. Aliás, eles aparecem também, às vezes, no primeiro dia da competição, para poder aparecer lá, falar que patrocina isso e aquilo, apoiam, né? Aí, abraçam todo mundo, aparecem no jornal. Você vê muito disso. Não só aqui em Guarulhos, como no país inteiro. E, depois disso, somem. Ó, são mandraques, gente. Somem. O Mr. M da política. Somem. Aí aparece na final toda, né? Gente, e essa caminhada toda? E os jogos? Vocês conseguem, às vezes, transporte para o time de vocês? Uniforme? Aqueles lá que colocam, assim, apoiado pelo deputado, senador, vereador. Um uniforme? Isso aí, realmente, é muito engraçado, pessoal. Então, eu gostaria que, alertar mais uma vez, para vocês tomarem consciência sobre isso, a toda a VARSE, a todas as comunidades, para poder ver quem realmente incentiva, quem caminha com vocês, quem realmente apoia vocês. Por que só apoiar na final, para pagar meia dúzia de cerveja, ou no início, para poder aparecer no jornal, na matéria, ó, como salvador da pátria? Isso é fácil, é bom, para eles. Mas e vocês, da comunidade? Pensem nisso. Pensem nisso na próxima vez que eles venham dar um tapinha na costa de vocês. Falar, estou junto com vocês. Pensem bem nisso, valeu? E, mais uma vez, tem que falar do nosso patrocinador, estão pedindo aqui, ó. Ô, meu Deus do céu, tá bom, iremos falar. Seja Plus, Esporte Plus, agasalhos, uniformes, vocês podem, toda hora que precisar, liguem. Liguem sempre para o 964730039, WhatsApp, ou 22423392, facebook.com.br, Plus, Esportes, artigos esportivos, Plus, Esportes, que sempre estará com você aí, não só conosco no Desafio da Vargas, como vocês aí que precisarem também. Liguem, façam contato. Depois eu preciso passar o nosso telefone, nossa página social, vocês que estão nos acompanhando, para nós podermos manter sempre em contato, para nós podermos dar continuidade ao nosso trabalho, para vocês enviarem fotos, imagens. Se vocês tiveram um gol bonito, se o seu artilheiro fez um gol, mandem para nós, nós teremos o maior prazer de mostrar aqui, logo, logo, nós podermos mostrar aqui no telão, o gol de vocês, o gol do seu time, ok? É, se também tiver as pisadas de bola, acho que ninguém vai querer, vídeo cacetada não vale, né, pessoal? Então não vai poder mostrar, né? Mas, assim, gols bonitos, jogadas bonitas, mandem, mandem para nós aqui. Mande também fotos do time, ok? Fotos do time de vocês, do escudo de vocês, que isso é uma ação bonita, que nós sempre iremos fazer. Olha aqui, nós temos aqui um grande amigo nosso aqui, de Guarulhos, que chegou aqui no estúdio, músico, entendeu? Que acabou de chegar, que irá estar daqui a pouco no programa do Diego Paredão, entendeu? Desejando desde já boa sorte ao Paredão, ao Diego e a todos os entrevistados dele, ok? Que isso é um, é uma coisa interessante, assim, ninguém tem, como se diz, individualidade. Nós todos aqui queremos torcendo um pelo outro, isso é muito bom. Também o Diego é cria nossa, é cria do Dorival, são amigos desde, sei lá, de muito tempo, aí de estrada, aí de shows, né? Então, é sempre bom a gente estar incentivando esses programas. Pessoal, peraí só mais um instante, desculpa aí, aqui, estão chamando aqui. Ah, tá. Ó, o pessoal do 9 de julho, agradecendo imensamente, passaram para outra fase, é claro, ter o incentivo aqui do pessoal aqui de Guarulhos, é um time bem conhecido, tradicional aqui na região de Guarulhos, ok? Nós logo, logo estaremos marcando com vocês, para ir na sede de vocês aí na Casa Verde, certo? Para nós batermos um papo, fazermos uma entrevista com vocês, mostrar uma sala de vocês de troféus, ok? Que, desde já sabemos que é muito bonita, vocês têm uma tradição aqui em São Paulo, ok? Nós iremos estar lá, como nós prometemos, nós iremos visitar vocês, e nós iremos trazer logo, logo, logo mais vocês estarão aqui conosco, nós iremos agendar, ok? Para vocês virem aqui. Só não podem vir todos, porque, meu, é muito grande. Gente, vocês não sabem o quanto torcedores, quantos tem de diretoria lá. Mas são pessoas muito bacanas. No momento, me falhou a memória que o nome do presidente, mas foi muito receptivo. Estava com problemas na hora, mas, mesmo assim, concedeu-nos uma entrevista, certo? Isso foi muito bacana.